Olá pessoal, eu sou a professora Camila Grandini, sou professora de química, sou uma mulher branca, de pele clara, olhos e cabelos castanhos, hoje eu venho com meu cabelo um pouco preso e uma jaqueta jeans. Nós vamos ver a aula 15 de química, a aula 3 do módulo de fisicoquímica. Nessa aula eu foquei em trazer problemas de soluções que também trazem estequiometria, já que nós já vimos bem esses conceitos, então agora vamos focar nos exercícios. Antes de exercitar, vamos entender um pouquinho essas misturas de soluções no nosso dia a dia. O que vocês podem fazer quando a gente chega num lugar, e isso pode acontecer com qualquer pessoa, num evento, por exemplo, e tem duas garrafas de café. Uma garrafa de café bem adoçado, outra com café sem açúcar, um café azedo. Mas eu experimento o café adoçado e vejo que ele está enjoativo, está doce demais, que não está do meu gosto. E eu também não gosto de café azedo. Então, como eu posso tomar o café do meu gosto sem sentir o café enjoativo ou o café azedo? O que eu posso fazer quanto a essa doçura do meu café? Se eu tenho duas soluções, duas soluções. A solução mais prática, rápida e simples, né gente, é misturar esses dois cafés. Pegar no mesmo copo, eu coloco um pouco do café adoçado e um pouco do café azedo, conforme o meu gosto e tempero o meu café. Então, assim eu vou ter uma solução, um café do jeitinho que eu gosto, né? Não tão doce e nem tão azedo. Para os dias frios de hoje é um excelente exemplo, né? Então, para a gente entender como vamos praticar os exercícios de soluções no Enem, para resolvê-los, eu preciso saber os conceitos de concentração de soluções, diluição de soluções, molaridade, que é a concentração molar, densidade, para conseguir fazer a relação com o volume e a massa. Esses conceitos que nós já vimos, que são as principais fórmulas de soluções. Também precisamos entender a conversão de unidade. Por quê? Algumas questões trazem unidades em litros, mas pergunta em ml. Outras questões trazem quilogramas, mas a resposta está em gramas ou vice-versa. Então, é importante saber fazer essa relação, essa conversão entre as unidades. Também preciso ler a questão, fazer a interpretação e elencar as variáveis fornecidas. A questão me traz massa, me traz massa molar e pergunta o volume. Então, é a variável desejada, ou seja, a questão, que a questão está trazendo, a pergunta que a questão está trazendo, e saber exatamente o que ela me fornece. Por quê? Partindo das variáveis fornecidas, eu consigo verificar as unidades em que eu vou trabalhar e as unidades que eu vou precisar converter, porque eu sei a unidade que está sendo solicitada, a variável que está sendo solicitada. Então, é super importante listar essas unidades. Anotem, quando forem ler a questão do Enem ou do vestibular, anotem os dados no cantinho da folha, tendo muito cuidado com as informações de unidades ali, se traz em dias, em horas, e também sabendo o que vai ser a pergunta central da questão. Visto as variáveis, eu consigo fazer estequiometria, fazer a relação molar. Muitas vezes as questões trazem uma equação química, uma reação química, e nessa equação, se eu fizer o balanceamento, às vezes ela já vem balanceada, muitas vezes vem balanceada, eu consigo entender a relação molar da minha equação química. E, a partir daí, consigo resolver a variável solicitada. E, por fim, montar a regra de três, que para soluções, estequiometria, para estudo de fisicoquímica, é muito importante ter a regra de três bem estudada, bem definida. Porque a gente não precisa lembrar destas fórmulas. Se a gente sabe montar essa aqui. A gente precisa entender o conceito, claro, precisa saber o que é uma concentração comum, e a diferença de uma concentração comum para uma molaridade, que é a concentração molar, até por questão de unidade. Mas, eu preciso saber montar a regra de três, porque com umas unidades corretas, eu descubro qualquer relação numa questão de soluções e de estequiometria. Visto isso, agora, vamos começar a ver, a entender como que as soluções e estequiometria é cobrado no Enem. Primeira questão que eu trouxe diz o seguinte. A utilização de processos de bioremediação de resíduos gerados pela combustão incompleta de compostos orgânicos tem se tornado crescente, visando minimizar a poluição ambiental. Para a decorrência de resíduos de naftaleno, algumas legislações limitam concentração em até 10mg por litro para a sola agrícola e 0,4mg por litro, aqui é 30mg por quilo, para a sola agrícola e 0,14mg por litro para a água subterrânea. Então, esses são os dados que eu preciso ir anotando, porque está trazendo os limites da legislação. O resíduo foi realizado em diversos ambientes, utilizando-se amostras de 500g de solo e 100ml de água, conforme apresentado no quadro. Então, as amostras têm um tamanho de 500g para o solo e 100ml para a água subterrânea. Aqui traz os valores encontrados das análises e a pergunta é o seguinte, o ambiente que necessita de biorremediação é o? E traz as cinco alternativas. A biorremediação seria o ambiente que está fora da legislação, então precisa ser feita alguma ação para melhorar aquele parâmetro fora da legislação. Então, eu estou trazendo várias unidades, só que aqui a resposta está em gramas, mas os limites que me trazem do solo é em miligramas por quilo e o limite para a água é em miligramas por litro. Então, eu preciso fazer essas conversões. Inicio pegando, iniciei aqui pelo solo, mas não tem problema nenhum iniciar pela água, é só para seguir a ordem aqui das opções, tá? A concentração de resíduo no solo tem que ser menor do que 30mg por quilo em uma amostra de 500g. Mas, então, em 30mg eu tenho miligramas, porque é um quilo, então eu preciso fazer essa conversão. Então, quantos miligramas eu vou ter que ter nessa amostra, porque a minha amostra não tem este um quilo que está me fornecendo o dado da legislação. Eu tenho que ter, no máximo, 15mg de contaminação nesse solo, do contaminante. Então, a concentração do solo é 15mg, mas aqui o resultado está em gramas. Para eu conseguir fazer essa simples comparação, para ver quem está menor e quem está maior, eu preciso transformar essa miligramas para grama, fazendo a conversão de unidades e notação científica. Porque essa notação científica que eu sei que vocês aprenderam na aula de física, porque eu assisti essa aula com a professora Larissa, então é importante dar uma revisada para quem tem dúvida. Essa notação do vezes 10⁻² é porque eu contei as casas depois da vírgula. Por que eu fiz essa notação? Porque a questão traz a resposta nessa notação. Então, para ter mais facilidade no comparar o resultado, eu preciso fazer essa conversão. Então, o máximo de resíduo que eu posso ter é 1,5 vezes 10⁻²g. Então, fazendo a comparação nos solos, o solo 1 tem 1 vezes 10⁻². Então, ele está dentro da legislação, é menor do que a legislação permite. O solo 2 tem 2 vezes 10⁻², então é maior do que a legislação permite. Eu já vejo que esse solo precisa ser bioremediado. Mas, realizando os cálculos para a água, para a gente descartar qualquer contaminação nas outras três amostras, a gente primeiro tem que verificar essa conversão da concentração de resíduo da água subterrânea, que é 0,14mg por litro e a minha amostra só tem 100ml. Então, eu preciso fazer essa proporção. 0,14mg por litro em 1 litro. Em 100ml eu vou ter quantos gramas? Quantos miligramas? Vou ter 0,014mg na amostra. Então, eu também preciso trazer para a mesma unidade que está sendo utilizada nas respostas, que é gramas e notação científica. Como eu tenho um valor muito pequeno, porque 0,014mg é um valor baixo, quando eu converto para gramas, eu divido por mil, eu vou ter 0,00014g. Ou seja, eu tenho cinco casas antes da vírgula. Um, dois, três, quatro, cinco, para poder fazer o menos cinco da anotação. Então, fica 1,4 vezes 10 na menos cinco gramas. Verificando este valor, que é a concentração máxima permitida, eu verifico que aqui está trazendo com menos seis o resultado. Então, eu tenho que puxar uma casa para conseguir verificar, né? Para facilitar, não precisa, mas para facilitar a minha comparação, eu trouxe essa casa para o menos cinco, para conseguir verificar se é maior ou menor. Então, fica 0,7 vezes 10 na menos cinco gramas na água 1, que é menor do que 1,4. 0,8 vezes 10 na menos cinco na amostra 2. E na água 3, eu vou ter 9, 0,9 vezes 10 na menos cinco, que todos são menores do que 1,4. Então, a amostra que eu tenho que bioremediar é o solo 2, porque foi o único que apresentou um valor maior do que o permitido por legislação. Certo? Então, é uma questão de cuidado com as unidades, de estequiometria, a gente tem que cuidar enquanto a gente está falando nos tamanhos das amostras, né? Se a minha unidade traz por litro, eu preciso trazer aquela resposta para o litro também. Ali eu estava falando de 100 ml apenas, então eu precisava converter para os 100 ml. Então, esses cuidados, listando essas unidades, tendo esses cuidados, não vai ter erro na hora de realizar essas questões. Outra questão do Enem do ano passado, diz o seguinte, o consumo excessivo de sal de cozinha é responsável por várias doenças, entre elas a hipertensão arterial. O sal rosa é uma novidade culinária pelo seu baixo teor de sódio, se comparado a de outros sais. Cada 1 grama desse sal contém cerca de 230 mg de sódio contra cerca de 400 mg de sódio encontrados nessa mesma quantidade, ou seja, 1 grama do sal tradicional. Estima-se que no Brasil, a dose diária de consumo de sal de cozinha seja 12 gramas. E a dose máxima recomendada é de menos de 5 gramas por dia. Considere a massa molar do sódio igual a 23 gramas por mol. Considerando-se a dose estimada de consumo de sal de cozinha, em 30 dias, o indivíduo que substitui o sal tradicional pelo sal rosa promove uma redução na quantidade de sódio ingerida em mol mais próxima de... Então, muito importante a interpretação desta pergunta. Por quê? Não quer saber a dose ideal, e sim a dose estimada do consumo que nós consumimos, e não o ideal para o nosso consumo. E quer saber a diferença da redução se eu substituir o meu sal tradicional pelo sal rosa, considerando que eu vou usar as mesmas quantidades. Então, a questão é a diferença de um para o outro. Então, o que eu preciso iniciar fazendo? Anotar os dados. 1 grama de sal rosa tem 230 miligramas de sódio. Aqui eu coloquei o símbolo da tabela periódica, o símbolo do elemento químico, mas não precisa saber nessa questão. Já 1 grama do sal tradicional possui 400 miligramas de sódio. Então, ele quer saber essa diferença, a redução se eu substituir. Eu preciso diminuir 230 de 400. É isso que eu preciso calcular. Eu vou ter uma redução diária por grama de 170 miligramas de sódio para cada grama. Mas, diz que o consumo diário do brasileiro são 12 gramas. Então, eu tenho que multiplicar 170 por 12, porque essa é a redução que eu vou ter. Eu vou ter uma redução de 2.040 miligramas de sódio. Se eu trocar para gramas, para facilitar essa minha escrita, eu vou ter 2,04 gramas de sódio a menos por dia, nessa substituição, usando as mesmas quantidades. Então, em um período de 30 dias, você está perguntando em um período de 30 dias e isso é diário. Eu tenho que multiplicar esse valor por 30. Então, eu vou obter um valor de 61,2 gramas de sódio por mês de redução. Só que a resposta, gente, é em mols. Então, eu preciso fazer essa conversão de gramas para mols. Mas, a questão me traz a massa molar do sódio. Então, eu consigo resolver, porque eu sei que se em 23 gramas eu tenho um mol, em 60, 61, que é o caso ali, se não me engano, 61,2, eu vou ter quantos mols? Fazendo a regra de 3, eu consigo obter esse resultado. Eu vou ter uma redução de 2,66 mols de sódio por mês, se eu simplesmente substituir o sal de cozinha pelo sal rosa. E pede o valor aproximado, ou mais próximo de 2,66, eu vou ter a alternativa B, 2,7 gramas. Essa é a alternativa correta da questão 99 do Enem do ano passado. Também do ano passado, para vocês verem como é importante resolver essa estequiometria e as questões de soluções, porque no ano passado, facilmente, eu encontrei duas questões. E tem mais, mas eu trouxe somente duas. A obtenção de etanol utilizando a cana-de-açúcar envolve a fermentação dos monossacarídeos formadores da sacarose contida no melaço. Um desses formadores é a glicose. Cuja fermentação produz cerca de 50 gramas de etanol a partir de 100 gramas de glicose, conforme a equação química descrita. Então, se eu tiver 100 gramas de glicose, eu formo 50 gramas de etanol. Isso é a equação tradicional. Em uma determinada condição específica de fermentação, obtém-se 80% de conversão. Então, o rendimento da minha reação não foi 100%. Não formou 50, que é 100%, formou 80. Então, isso eu consigo resolver por regra de 3 também. De etanol, que após a purificação, apresentou densidade igual a 0,8 gramas por mililitro, por ml. O melaço utilizado apresentou 50 quilos de monossacarídeos na forma de glicose. O volume de etanol em litros obtido nesse processo é mais próximo de... Então, se 100 gramas eu produzo 50, sendo 100%, em 100 gramas tendo 80%, eu vou produzir... Aí, eu consigo fazer o cálculo. Em 100 gramas de glicose, eu formo 50 de etanol, nas condições normais, naquela reação. Porém, em uma condição específica, com um rendimento de 80%, 100 gramas não vai formar 50, vai formar 40 gramas. E isso eu resolvo por regrinha de 3, tá? Então, a estequiometria dessa reação, com essa conversão, é que a cada 100 gramas eu formo 40 gramas de etanol. Mas a questão me diz que eu tenho 50 quilos de glicose. Quantos gramas de etanol eu vou formar? Ó, 50 quilos de melaço, que tem os monossacarídeos, que é a glicose. E pede em litros, então eu preciso fazer a conversão. Mas eu tenho a densidade, então eu consigo resolver tudo isso facilmente. Então, 100 gramas forma 40 gramas, 50 quilos vai formar 20 quilos. Aqui eu não precisei fazer a conversão ainda, por quê? Gramas, gramas, quilos, quilos. Se eu tiver a mesma unidade nas linhas, não tem problema nenhum, tá? Então, eu formei 20 quilos de etanol. Perfeito? Mas em litros isso significa quanto? 20 quilos de etanol, sendo a densidade 0,8 gramas por ml, eu vou ter quantos litros? 0,8 gramas em 1 ml. 20 mil gramas, por quê? Porque é a quantidade de gramas em 20 quilos, eu multiplico por mil, né? Eu tenho 25 mil ml de etanol, mas a resposta é em litros. Então, divido por mil, multiplico por mil, divido por mil, no fim, eu fico com 25 litros de etanol. E essa é a alternativa C da questão. Então, para resolver essa questão, cuidei as unidades, relacionei todos os dados que me eram fornecidos e cuidei muito bem o que era solicitado. Muitas vezes a gente confunde o que é solicitado, porque traz uma alternativa parecida, com gramas, enfim, estava pedindo em litros, e é fácil confundir isso. Então, relacionando as variáveis e exatamente o que é solicitado, vai ser mais fácil de resolver a questão. Então, essa questão aqui, ela é um pouco mais simples, mas também é de interpretação e cuidado de unidades, tá? A questão 61 diz o seguinte, para cada litro de etanol produzido em uma indústria de cana-de-açúcar, são gerados cerca de 18 litros de vinhaça, que é utilizado na irrigação das plantações de cana-de-açúcar, já que contém teores médios de nutrientes de nitrogênio, fósforo e potássio, iguais a 357 miligramas por litro, 60 miligramas por litro e 2034 miligramas por litro, respectivamente. Então, quer dizer que para cada litro de vinhaça, eu tenho essas quantidades destes nutrientes. Se eu tenho 357 de nitrogênio, 60 miligramas por litro de fósforo e 2034 miligramas de potássio em um litro de vinhaça, tá? Então, na produção, se eu produzo 27 mil litros de etanol, a quantidade total de fósforo em quilos disponíveis na vinhaça será mais próximo de? Se para cada um litro de etanol eu formo 18 de vinhaça, 27 mil litros eu vou formar quanto? Iniciamos por aí. 486 mil litros de vinhaça. Então, a quantidade de fósforo em quilo, em quilograma, foi gerado. Quantos foram gerados nesses 486 mil litros de vinhaça? Eu sei que em um litro eu tenho 60 miligramas, mas é mais fácil eu já passar para gramas, até para não ter um valor muito alto, porque é fácil de transformar isso aqui para gramas, dividindo por mil. Então, eu tenho 0,06 gramas de fósforo para cada litro de vinhaça, tá? Então, em 486 mil litros eu vou ter X. Fazendo essa regra, eu vou ter 29 mil gramas, 160 de fósforo, né? 29, 160 gramas de fósforo, que é dividindo por mil, eu vou ter 29 quilos de fósforo para a formação de 27 mil litros de etanol, tá? Isso é um resíduo que é utilizado nas plantações de cana. Então, como é um nutriente do solo, ele é utilizado aí como adubo. Olhando as alternativas, é a alternativa pede sempre o valor mais próximo, por isso que a gente não precisa ter tanto cuidado com arredondamento, com esses cálculos que muitas vezes é visto como difícil, daí a questão matemática da conta, né? pede multiplicar 486 mil, é um valor alto, é difícil de calcular. Não, não é difícil, tá? Porque a gente, se tiver algum errinho ali de pouco, pouca proximidade, o valor sempre pede mais próximo, mais aproximado, enfim. E aí traz a alternativa arredondado, né? Neste caso, é a alternativa B, que é 29 quilos de fósforo na produção de 27 mil litros de etanol. Por hoje era isso. Eu espero que, de alguma forma, eu tenha ajudado vocês, que vocês tenham gostado da aula. É importante anotar essas conceitas, essa listinha que eu trouxe para vocês, essas dicas para como resolver questões de estequiometria, porque essas questões são vistas como complexas, por serem um pouco mais extensas de resolver. A gente não consegue, com um cálculo, resolver a questão. Muitas vezes é preciso realizar mais de uma regra de três, mais de uma conversão de unidades, multiplica por mil, divide por mil, para trazer os valores nas mesmas unidades. Então, se fizer todos os passos, todo o passo a passo que eu passei para vocês ali, de cuidar as unidades, cuidar as variáveis, cuidar a estequiometria e saber organizar uma regra de três simples, vocês conseguem facilmente realizar essas questões de solução e estequiometria da prova do Enem. Muito obrigada e partiu passar. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto